É importante trabalhar a motivação dos manipuladores de alimentos? Será que é? Será que vale a pena investir na motivação dos manipuladores para ter bons resultados em suas consultorias? Se você tem dúvidas sobre isso, fica comigo nesse vídeo. Essa é a nossa série Manipuladores de Alimentos, onde falamos desse profissional tão importante para a manipulação e para que a sua consultoria seja um sucesso. Então fica comigo. Sim, é muito importante que a gente trabalhe a motivação dos manipuladores dentro de um processo de consultoria e dentro do dia a dia da manipulação dos alimentos. Eu não sei você, mas eu já fui uma manipuladora de alimentos e sei exatamente o que é estar no papel do manipulador. Pois é, é uma profissão realmente cansativa, com uma pressão muito grande, com um salário baixo e trabalha muito. A gente trabalha ali dentro da cozinha sete dias na semana. Na verdade, tem uma folga na semana, mas trabalha final de semana, trabalha feriado, trabalha Natal, Ano Novo, trabalha o tempo todo. A cozinha nunca para. Inclusive estabelecimentos que funcionam na madrugada. Então realmente é uma profissão desgastante, cansativa, num ambiente úmido, num ambiente quente, o dia inteiro de pé. Então realmente os manipuladores devem ser respeitados e valorizados, porque são profissionais guerreiros. E estou dizendo aí, tomando a causa para mim, porque já estive na pele por um tempo como manipuladora. E sei o quanto não é fácil. E uma coisa que é mais difícil ainda a gente ver, já trabalhando em diferentes serviços de alimentação, é os manipuladores serem motivados, serem elogiados, serem valorizados e reconhecidos. Se nós, profissionais da área de alimentos, já reclamamos disso, imagine os manipuladores, né? Trabalham ali numa pressão danada, é comanda atrás de comanda chegando, eles tendo que preparar tudo aquilo sem errar, e no final do dia não fizeram mais do que a sua obrigação. É o que eles escutam muito. Você como consultor, você como RT, tem que ser o diferencial dentro das cozinhas onde você atua. Você tem que trazer a motivação para essa equipe, valorizar o trabalho deles, respeitar o trabalho deles e motivá-los todos os dias. Afinal, sem eles não há manipulação, não há um belo prato, não há uma cozinha funcionando, não há restaurantes, não há consultorias. Então trabalhe a motivação, elogie, valorize e traga dentro da cozinha um ambiente harmonioso, onde ele se sinta realmente respeitado, onde ele sinta que ele é importante para esse processo, tanto de consultoria como de manipulação, e ele perceba que naquele local, pelo menos por você, ele tem respeito e é valorizado. Então trabalho é a motivação, sim. Faz muita diferença para o ambiente de cozinha, para os resultados que você espera para as suas consultorias, né? Motivação é bom para todo mundo, os manipuladores também merecem isso em relação ao trabalho deles. Espero ter te ajudado. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho para receber todas as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo para você e é claro, eu te espero no próximo vídeo. Até lá!